O site Jornal da Cidade Online destaca Bilionária do Magalu descobre amargamente o preço do socialismo Confira essa história As ações do Magazine Luiza estão desintegrando na Bolsa de Valores do Brasil Nos últimos 12 meses a empresa perdeu 76% de seu valor de mercado As ações caíram de um valor unitário de R$ 27,34 em novembro de 2020 Para míseros R$ 6,80 em 1º de dezembro de 2021 A explicação técnica é que a empresa tem sofrido pela alta taxa de juros E pela perda do poder de compra das classes C e D Mais ou menos Porque se fosse assim, outros grandes varejistas estariam sofrendo as mesmas perdas O mercado acionário funciona com duas ferramentas principais Previsões e especulações A informação vinculada semanas atrás Que Lula adoraria ter Luiza Trajano como vice-presidente na sua chapa Foi muito mal recebida pelo mercado Os investidores sabem que a volta do PT ao poder Seria arrasadora para a economia brasileira Ainda cambaleante nesse pós-pandemia Excluindo três ou quatro bilionários Como a própria Luiza Trajano Joesley Batista A imensa maioria do empresariado Não quer a volta daquela verdadeira Esbórnia econômica Com o BNDES financiando mega obras Em Cuba ou na Venezuela Enquanto a Luiza Trajano Estiver vinculada Ou a sua imagem Estiver ligada A Dilma A PT A esquerda As ações Não vão subir tão cedo E pode No médio e longo prazo Prejudicar A própria existência Da Magalu Quem viver verá E você O que pensa sobre isso? E a liberdade Deve ter a palavra É E O O É É Que É Obrigado.